O antigo campeão do mundo de boxe, Mohamed Ali, foi hospitalizado este sábado na sequência de uma pneumonia ligeira. Segundo o porta-voz do lendário pugilista de 72 anos, Ali está estável porque a pneumonia foi detetada a tempo. Há mais de 20 anos que aquele que é considerado por muitos como o maior boxer de sempre luta contra a doença de Parkinson, Cassius Clay, nome que os pais lhe deram e que mudou quando se converteu ao islamismo, foi eleito em 2009 o melhor atleta de todos os tempos por um grupo de 53 jornalistas desportivos numa iniciativa do diário alemão Bild. Em 2012, foi proclamado rei do boxe mundial durante a 50ª Convenção do Conselho Mundial de Boxe.